O Exército da Índia acusou nesta segunda-feira a China de executar movimentos de provocação na fronteira comum no Himalaia, onde em junho, 20 soldados indianos morreram em confrontos. Um comunicado divulgado pelo Ministério Indiano da Defesa afirma que o incidente aconteceu no sábado à noite, mas não explica se resultou em um novo confronto. A nota afirma que as tropas do Exército Popular de Libertação da China executaram movimentos provocativos para mudar o status quo e destaca que as partes iniciariam negociações militares nesta segunda-feira. Pequim não confirmou o incidente e o porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Zhao Lijian, afirmou à imprensa que as tropas chinesas sempre respeitaram de modo irrestrito a linha de controle. A chamada linha de controle efetivo é a fronteira de fato entre os dois países, que não está corretamente demarcada. Esta situação pode levar soldados chineses e indianos a atravessar o espaço em algum ponto e gerar confusões sobre qual lado violou a fronteira. Em 15 de junho, soldados dos dois países lutaram corpo a corpo na fronteira. Índia e China trocam acusações sobre as tensões na região, que foi cenário de uma guerra em 1962 e vários incidentes desde então.